E aí DJ Uivo! Vem com MC Romarinho! Olha a onda! Tava embrazado, chapado, naquele pique virado Na adrenalina tipo louco malucão Dei logo na tabelinha, depois chuvei minha balinha Peguei minha espécie, fui curtir só de patrão Chamei o louco das solteiras, as vixas, as trepadeiras Perderam ali e foi parar no meu colchão Tomaram os que Red Bull, depois tomaram no f*** Geral na onda, cê é a tropa do balão Olha a onda, olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda, olha a onda Aí, vou ali conversar com o Bob Marley, tá ligado? Pique chave de fral, só os loucos sabem Olha a onda, olha a onda Tava embrazado, chapado, naquele pique virado Na adrenalina tipo louco malucão Dei logo pra tabelinha, depois chuvei minha balinha Peguei minha espécie, fui curtir só de patrão Chamei o grupo das solteiras, as vinges, as trepadeiras Perderam a linha e foi parar no meu colchão Tomaram whisky, Red Bull, depois tomaram no f*** Geral na onda, essa é a tropa do balão Olha a onda, olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda la 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 Obrigado.